E hoje que eu acordei 6h36 da manhã para me arrumar para o colégio, só que de uma maneira bem diferente. Bom, como vocês estão vendo, é claro, isso aqui é um interno e eu vou usar ele no traje na escola porque vai ser uma festa de Halloween que vai ser na minha sala de aula. Então por isso que eu já estou levando e tudo pá. Eu estava arrumado em completo ainda, para não chegar na sala de aula todo suado, com a roupa e o paletó. Então para isso eu só botei a calça e o sapato e também a camisa da escola, para pelo menos dar aquele toque. Bom, como vocês podem ver, a única coisa que eu vou só vestir lá na escola para me arrumar é só o paletó e a camisa. Bom, eu já estava saindo de casa com as coisas, como o instrumento, o lanche também, enfim. Bom, eu estava só olhando, né, eu pensando que ia chegar na segunda aula. Bom, depois de ter chegado a tempo na escola, eu percebi que deu tempo e cheguei na primeira aula. Bom, estava todo mundo organizado, todo mundo trazendo os lanches, decorando a sala, né. E me chamaram para desenhar as abóboras para decorar também a sala de aula, que é o principal, né, do Halloween. Bom, como vocês podem ver, eu já estava com o meu traje e o meu traje foi meio que um psicopata violinista, é claro, né. Vocês podem ver. Bom, a sala já estava toda decorada, tudo pá, muito lindo, muito lindo. E estava todo mundo botando uma música, né, e vou te contar, era uma coisa que todo mundo só ficava olhando e eu também olhando. E eu pensando assim, meu Deus do céu, será que é essa escola mesmo que eu dou? Será? Depois de todo mundo ter lanchado, é, todo mundo estava abastecido, todo mundo lanchou, né. E chegou a parte que era limpar a sala. Bom, depois de tudo isso, cheguei em casa, já estava chegando em casa e fui indo, né. Depois de ter chegado em casa e ter tomado banho, ter trocado de roupa e botei meu almoço, que estava sensacional, estava limpo, gostoso. Porque tinha macarrão, arroz, feijão e também carne também. Só maravilha, muito bom. E depois disso, depois de ter almoçado, fui lavar o que eu sujei e também enxugar o que estava no escorredor da pia. Claro, né. É claro, estava eu, né, estava chegando os pratos, estava dando uma organizada, tudo ok, né. Dando o meu máximo, chegando os pratos, depósito, taberes, um monte de coisa. E estava eu, né, escorrendo a água da pia, dos pratos que estava muito molhado, né. E já limpei a pia, dando aquele brilho, né, total. E depois disso, eu saí de casa para ir para a academia para fazer os treinos. Eu também gosto de ir para a academia e também treinar, né, o que eu tenho que fazer para ser o meu objetivo. E depois de chegando lá, peguei o papelzinho para fazer os treinos que tinha. E à noite, eu comecei a desenhar, né. Desenho bem top mesmo, muito top. Bom, e aqui é onde eu finalizo o vídeo do meu primeiro vlog, esse mini vlog que eu fiz. Então, é isso. Estou finalizando, deixe um like. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.